E o modelo Marcelo Bimbi, marido da atriz Nicole Baus, foi vítima de uma saidinha de banco no Rio de Janeiro. Depois do assalto, ele conseguiu rastrear o celular roubado e chamou a polícia. Foi um susto muito grande para o modelo Marcelo Bimbi, de 35 anos, que tinha ido fazer pagamentos e sacar dinheiro nesta agência bancária, localizada numa das avenidas mais movimentadas da Barra da Tijuca, que fica numa área nobre. O marido da atriz e apresentadora Nicole Baus nasceu no Acre, mas vive no Rio há oito anos. Foi a primeira vez que ele foi vítima da violência. Só consegui pensar na minha mãe, no meu filho, na minha esposa e pedindo a Deus, falando que minha vida valia mais do que aquilo, que Deus tocasse o coração dele para ele não disparar, porque ele estava tremendo ali, extremamente nervoso, a arma carregada, municiada. O bandido exigiu que ele entregasse o dinheiro, o celular, um relógio e um cordão de ouro. Em seguida, fugiu numa moto na companhia de um comparsa. O modelo foi sagaz. Como o celular tem GPS, ele passou a rastrear o trajeto feito pelos criminosos e avisou a polícia. Marcelo estava na companhia de um amigo, que monitorou com ele e conseguiu ver a localização exata da dupla de assaltantes. Os policiais militares receberam a informação e encontraram um dos assaltantes a cerca de 10 quilômetros do banco, na praia de São Conrado, na zona sul do Rio. Com o suspeito, foram encontrados o revólver, quase mil reais, e todos os pertences da vítima, como o celular, o relógio e o cordão, foram recuperados. O comparsa dele fugiu numa moto preta. A ação da polícia foi rápida. Do assalto até a prisão do ladrão, foram apenas 10 minutos. Nas redes sociais, Marcelo fez um desabafo sobre a violência no Rio e postou uma foto com os agentes. E na delegacia, parabenizou cada um.